O alto número de acidentes de trânsito em Balsas é em decorrência das imprudências e infrações na grande maioria. A morte da pequena Lara Vitória, de apenas 5 anos de idade, que era transportada em uma motocicleta com os pais e mais um irmão, acendeu um alerta. Na ocasião, o motorista da motocicleta não teria percebido uma placa de sinalização de pare no local. Porém, o caso da morte de Lara Vitória não é uma exceção. É comum encontrar nas ruas da cidade crianças sendo transportadas de forma irregular, seja no centro ou até mesmo nas rodovias que cortam a cidade. Nesse momento, a nossa fiscalização está focada no centro da cidade, principalmente na questão das motocicletas. O pessoal ainda insiste em transitar no centro da cidade, sem o uso dos equipamentos obrigatórios, sem o uso de capacete, sem o uso dos devidos equipamentos necessários para a segurança do usuário. A gente tenta reforçar sempre o pedido da parceria do cidadão, que é importante que o cidadão entenda que nossa fiscalização não é para punir, não é para atrapalhar. Ao contrário, é para preservar a vida, preservar o cuidado do próprio cidadão, que até mesmo a punição, quando ela vem, ela vem para disciplinar, para proteger o cidadão de uma situação mais grave. Então, nós estamos com as veiaturas, tanto o veículo automotor, quanto as motos também do departamento, fazendo as abordagens necessárias e preenchendo os autos de infração e conduções necessárias para que a gente consiga melhorar e trazer um pouco mais de segurança à cidade. Primeiramente, a motocicleta tem uma peculiaridade, é um tipo de transporte em que os condutores estão montados e isso, de certa forma, expõe os corpos a uma maior vulnerabilidade, podendo ocasionar lesões mais sérias e até o óbito. Então, as pessoas estão em maior risco ao transitar com motocicletas. Nós temos, nossa equipe, diariamente, já faz parte da nossa programação em todos os plantões, fiscalizar motocicletas, seja no perímetro urbano ou no perímetro rural, aqui da Rodovia 230. Conforme o artigo 54 do Código Brasileiro de Trânsito, fica proibido transportar crianças menores de 10 anos ou sem condições de cuidar da própria segurança em motocicleta. Desrespeitar esta regra leva o condutor a perder o direito de dirigir, independente de quantos pontos tenha na carteira de habilitação. E ainda recebe multa de R$ 293,47, pois é uma infração gravíssima. Os casais têm esse costume de colocar a criança ali no meio, dos dois ali, e como vocês já mostraram em reportagens anteriores, o índice de acidente com crianças tem sido muito alto. Lembrando que a pessoa, quando transporta a criança no meio ali, ela está infringindo o artigo 132 do Código Penal e pode responder judicialmente por isso. Segundo o Detran, Balsas tem uma frota de mais de 65 mil veículos. Estima-se que cerca de 60% seja de motos. Como as fiscalizações têm sido intensificadas, 4 de cada 10 motoristas de motocicleta não têm carteira de habilitação. E essa é apenas algumas das muitas infrações cometidas. Muita gente ainda inabilitada, motocicletas atrasadas, excesso de lotação, muita gente ainda transportando crianças, equipamentos obrigatórios faltando, retrovisores, lanternas queimadas, farol queimado, pneus inadequados, já bastante usados, já lisos. Então esses aí, em caso de motocicleta, são as infrações que a gente mais evidencia. São muitos os flagrantes registrados. Nas duas rodovias que corta a cidade, que é a EBR 230 e a MA 006, as motos devem nem espaço com os caminhões. E com isso, o risco de acidentes graves ou até mesmo de morte fica ainda maior. O que realmente ainda falta é uma conscientização, apesar da mídia, apesar dos nossos esforços com relação à educação para o trânsito, ainda muita gente infringe essa conduta aí, ainda assim, transportando muita criança em motocicleta. Mas vamos continuar realizando essa educação para o trânsito, intensificando a fiscalização de modo a coibir esse tipo de conduta. O Departamento Municipal de Trânsito tem intensificado as fiscalizações no perímetro urbano, mas é necessário conscientização e atenção para evitar que outras tragédias, como a que matou a pequena Lara Vitória, venha a se repetir. O transporte de crianças é a partir de 10 anos de idade, então a gente precisa que a população respeite. Respeite não só a idade mínima, mas respeite também o volume. A gente sabe o que acontece na nossa cidade de andar mais de duas pessoas em uma moto. Isso não tem condições, coloca em risco a todos. Coloca em risco o condutor, coloca em risco as crianças, coloca em risco qualquer outro passageiro. E o risco de acidente, de instabilidade, de perder o equilíbrio de qualquer outra situação que possa ocorrer um acidente é muito maior. Então a gente pede novamente a parceria, o respeito às regras de trânsito. Toda a fiscalização que é feita por parte do município, por parte da APM, por parte da Polícia Rodoviária Federal ou qualquer outro órgão de trânsito não é para fim de punir, é para fim de preservar a vida, é para fim de guardar o cidadão, para proteger a família dele. Obrigado. 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 Obrigado.